Galerinha, chegou um difusor aqui pra nós estar botando no gofão aí Amanhã, né? Hoje eu tô meio ocupado aqui Terminando o serviço aqui ainda Esse vídeo eu continuo com ele amanhã Já fiz essa conexão aqui Lembrando que ele vem com um botãozinho Vem completinho Vou deixar esse esquema aí, desse tipo de chave aí Pra quem pegar Dois tipos de esquema Esse outro aí, no final do vídeo aí Quem tiver com alguma dúvida Como instalar um difusor Como eu não soldo com oxigênio Eu vou mandar um colega meu fazer o serviço da soldagem Mas a instalação que eu quero fazer é Doutor Mops Macetes Cuida menino Ó, vem o porta fusível Que eles mandam Só que eu não testei lá ainda não, vou testar lá agora Vem o porta fusível Aqui ó, vem os conectorzinhos Vem o fusível que eles mandam Aqui ó Vem tudo aqui na embalagem, beleza Mas como é um teste, não vou precisar usar isso tudo ali não Vou tá só testando aqui o difusor É, pra tá colocando embaixo do carro aí amanhã Segue o vídeo aí Amanhã eu vou tá montando o vídeo, né Lógico Hoje já é noite, já é sete horas da noite Beleza? E é isso aí, deixa um likezinho pra fortalecer o canal Vou tá colocando o difusor no golfão aí E é isso aí Aproveitando o carro do cliente, tá aqui no teste Fiz uma conexão meia gambiarrada aqui Só pra mostrar pra vocês o teste de difusor Aqui tá tudo ligado Ó, o botãozinho aceso aí ó Observa aí, quando eu clicar aqui no botão Vai abrir lá a boca do bicho ó Ó, aí sim é O barulho já começa Apertei no botão pra baixo Ele Deixa mais ou menos aí Se não eu quero fechar tudo Eu quero dar um trisquinho ó Ele abre devagarzinho Fechando Triscando Ele fecha Se você quer abrir tudo, segura Segurou Tá no estoque Ele vai abrindo devagar ó É isso aí galera Testado Agora amanhã a gente tá me instalando no carro Vou olhar pra um amigo meu Um primo, um amigo meu lá de cima Que mexe com Parto de soldagem pra cortar o escapamento E tá instalando o difusor, beleza? Deixa um likezinho aí Pra fortalecer o canal Amanhã eu tô De volta aí Tô me instalando aqui o difusor Já aqui ó Rapaz já soltou o cano Escapa aí ó Já tá vendo como é a melhor forma De colocar Não é tão rápido Chegar e colocar não Tô que estudar Como é que vai ser colocado Beleza? E é isso aí Segue o vídeo aí Tô aqui no nosso amigo Paula Paula ali ó Uma maqueta topada aí ó Filho aí É quem tá organizando aí Pra colocar o difusor Soltou o cano escapulinho aí por baixo E é isso aí Daqui a pouco nós vamos ver Como é que vai ficar Ainda tem que fazer a instalação É só chegar aí e colocar não ó O trabalho que dá aí pra fazer Fazer adaptação Tem que estudar na NASA É só chegar lá cortar e conectar não O negócio é mais embaixo Cuida E tem que tirar o motorzinho aqui Pra poder fazer esse serviço aí Já ajusta lá Já ajusta lá Já tá colocando o local lá Já tá colocando o motorzinho lá Que tirou Os outros ajusta aí ó O negócio é bizarro pra colocar Cuida Cuida Se tiver ponta aí Enquanto tiver instalado Funcionando Eu finalizo o vídeo aí Pra mostrar pra vocês Como foi que ficou Beleza Finalizando aí ó Como vai ficar aí ó Trabalho danado Não é só chegar e botar não Viu galera O negócio aqui é Tem que ser estudar Como é que vai Onde vai ser Como vai ser Mas tá finalizando aí ó Já deixou aberta aí a boca Pra nós ver como é que vai ficar E quando For mais tarde Eu vou puxar a instalação aí Pra borracha ali Onde é a borracha? Aponta aí Onde é a borracha? Essa daqui Ou então tem a do outro lado também Ó Vai pular um buraquinho ali Pra passar o fio Nesse caso é comigo né Puxar lá E instalar no painel lá Pra você ver como é que vai ficar Beleza? A boca do bicho já tá Aponta aí pra abrir Aí galerinha Vamos funcionar o carro aqui agora Pra ver como é que vai ficar Deixa eu Ver aí O botão Talvez esteja botando por aqui Vou estudar uma melhor forma aí Vou ligar viu Acabando de ligar agora Aí É Olha o barulho aí ó Filma aqui pra mim por favor Vou passar aqui a filma aqui pra nossa amiga Filma aí embaixo pra os caras ver Tá com medo Aprovou Aprovou Claudio Quebra mola Quebra mola A gente colocou ela aqui ó Já no finalzinho dessa vaga aqui ó Da curva ó Ficou top aqui Aí ó E coloquei o fio Puxei o fio por lá Furei um buraquinho com ferro quente aqui Subi o fio por aqui ó Pra não ficar arrastando ó Difusor lá Passei o fio por aqui ó Depois ele vem aqui ó Aí passei por dentro No tapete No carpete Do carro Terminando a instalação Fazendo passo a passo Pra você ver Aí ele veio aqui por baixo ó Entrou aqui Seguiu aqui E Veio seguindo por aqui Por dentro Saiu aqui ó Como hoje é feriado Não tem onde comprar fio É Vou tá terminando amanhã Mas Já tá mecânico andado Eu vou tá mostrando aqui a vocês É A questão do Que eu tô Vou fazer as ligações agora aqui no botão Eu vou deixar o esquema aí pra vocês Baixar o som aqui Pra não perder Tá de direita autorais Baixar o som Aqui vem com esses conectores Que é aqui ó Eu numerei aqui ó Terra, terra Que é o neutro Mais positivo D Difusor E difusor E neutro Beleza Esses dois aqui de cima Quem tiver com esse tipo de tomada Vai ser o difusor No primeiro No segundo O neutro O terra Embaixo começando Dois terra Né E o positivo Alimentação Que é ligado com esse fusível aqui E o outro vai pro difusor Esses dois aqui vão pro difusor Ou seja Vou deixar tudo numeradinho aí pra vocês Beleza Segue o vídeo aí Quando tiver todo instaladinho lá Vou procurar o local certo Vou tá mostrando a vocês O principal é Onde botar lá no carro Pro não passar o fio E a posição das tomadas Aqui Aí em cada carro Você vai ter que procurar Um local adequado Beleza É isso aí Segue a gente No canal do Dr. Motos Maceto Super dica Difusor Instalando o Golf É isso aí Galera E ó Fiozinho aí tudo Feitinho Soldadozinho Isso aqui vai ser os três terras Que tem Unido no fio só Esses azuis aqui Vai ser os que vai pra O difusor E esse aqui vai ser o positivo Que inclusive é ligado nesse aqui Beleza É isso aí E lá quando eu fizer a instalação Quando eu estiver fazendo Terminando Vou mostrando Eu coloquei mais ou menos Se eu vou colocar pós-chave Ou não Mas com certeza vai ser pós-chave Porque essa luzinha aqui Você vai observar Ela vai ficar ligada Se ligar direto na bateria Ela vai ficar ligada direto Beleza Vamos assistindo o vídeo aí Curtindo e compartilhando Instaladinho aqui ó Eu vou colocar mais um Terminoretrátil aqui ó Positivo esse aqui ó Vou tá ligando aqui pra vocês Eu vou tá simulando Aqui ó Ligou positivo Como eu falei ó Fica ligado direto Não apaga Por isso tem que ser colocado No pós-chave Vou simular aqui Deixa eu dar um pausa aqui Não Deixa eu ver se eu consigo fazer Aqui com a mão só Vou simular aqui o difusor Faz de conta aqui Deixa eu dar um pausa aqui E grampear aqui Um lado do Do Da chavinha aqui Simular Quando acender a luz Simular que tá abrindo E no outro ali Quando simular Simular que tá fechando Beleza Deixa eu dar um pausa Bom galera Já liguei aqui ó Aqui ó Vou dar Fechar o difusor E esse outro aqui lá Pra abrir Beleza Ó Deixa eu ter um aumento Que funciona Ele manda o sinal Pra o motorzinho lá Abrir e fechar Aquela borboleta Beleza Acompanha o canal Acompanha o canal da gente aí Super top Dica Super Dica top Pra quem quiser Estar instalando um difusor No seu carro Beleza Lembrando que Essa questão Não vai colocar É universal A pessoa vai escolher O que quer colocar Qualquer parte do carro lá É opcional aliás Não é universal É opcional Beleza Estou com o carro funcionando aqui Fiz uma instalação aqui Com essa bateria aqui Só pra demonstrar a vocês Como falei Os dois de azul Vão pro difusor Verde com preto negativo E amarelo positivo Beleza Vou deixar na descrição aí Como foi copiar a ligação Vou estar mostrando a vocês Como ficou aqui Só pra estar Pré montagem Que estiver pronto Lembrando que Eu vou colocar no colchado Pra apagar a sombrinha verde aqui Não vai ficar sem direto Deixa eu dar um pausa aqui Vão pro difusor Beleza galera Lembrando Se você for dando toques assim Ele vai abrindo devagar Assim fecha Beleza Se segurar Ele vai direto É isso aí Segue a gente no canal aí Do pé do Dr. Marcetes aí Finalizando aqui Talvez eu esteja colocando ele aqui Esses botões aqui E é isso aí Segue a gente Deixa o like aí Pra fortalecer o canal É nóis Fui Resolvi fazer outro tipo de instalação aqui Peguei o pós-chave aqui Que vem pra o som Ele tava desativado E peguei o negativo aqui também Tudo que vai pro som Fio marrom Grosso E o pós-chave é um vermelho aqui Que é aquele que quando você liga a chave Ele fica Ligado Desligou a chave Continua ligado Quando eu puxar a chave daqui Ele desliga Viu? Pronto Agora eu vou fazer a instalação aqui E vai naquele fio azul ali Vou debaixo do Daqui Olha lá O azul Tá ligando lá E vou tá encaixando de volta aqui o som Resolvi fazer isso Fiquei com Sem querer cortar a tampinha original Beleza? Vou tá colocando ele aqui Nessa parte aqui Encaixado Deu certinho aqui Enquanto tiver montadozinho aí Eu volto com o vídeo Beleza? Segue o vídeo aí Hoje eu termino Se Deus quiser Ia ficar pra amanhã Hoje é férias Pra segunda Mas Vou resolver tudo hoje Estalei aí Botãozinho aqui Tá Conectado aqui por baixo Da afiação Não dá nem pra ver Veio de lá Por aqui por dentro Subiu pra cá Foi pra lá Já montei tudo aqui Só que eu não liguei o carro ainda Mas Deixa eu montar o celular Pra cá também Olha lá onde ela fica Deixa eu desligar Não tá aqui É melhor De fazer o vídeo É Onde ela ficou aqui No prato não Escondidinha aí Presa Ó Beleza? E como eu falei Eu liguei no pós-chave aqui Que ia pro som Que tava desativado Desligou a chave Continua ligado Se eu puxar a chave Vou puxar a chave Ele Apagou Mas não Não tá funcionando mais E eu vi que ele não tinha Alto consumo Não ia derreter nem o fio E eu também coloquei o fusivo aqui Aquele fusivo aqui Que veio Caixinha de fusivo Acompanhando Vamos ligar o carro Pra ver como foi que ficou Um, dois, três E Botão lá Fechou todinho Vou abrir Vou abrir agora Abrir Fechado Tá aberto Já não toco um pouco Meio fechado Meio fechado um pouco E fechado tudo Aberto E leve Isso aí Isso aí Isso aí Segue o vídeo Já estamos finalizando aqui Tava aqui no baixo do carro Olha lá Totalmente aberto Vem lá Eu vou fechar ele agora Tudo em vocês Fechou Olha lá Beleza Isso aí Finalizado Deu tudo certo agora E agora é só se divertir Pra não se abusar o barulho Pra não pôr ele silencioso Quando quiser botar o barulho Você vem aqui E abre tudo Beleza É isso aí galera Fui Deixa um likezinho aí Fortalecer o canal E compartilhar Beleza Uma super dica Doutor Motos Uma certa instalação De um difusor No Golf Beleza Passo a passo O plano eu passei Como eu falei Cada um vai ficar Bota no vinho Onde quiser Tem várias opções Aí o pessoal tem que procurar Um melhor local E é isso aí Segue E é isso aí Tchau Obrigado.